Finalmente, empréstimo Nubank foi aprovado, galera. Como vocês podem ver aí na tela, estou aqui com o aplicativo Nubank da minha esposa, tá? E vocês observam que foi liberado para ela um empréstimo de R$ 2.000. E vou fazer a simulação aqui desse empréstimo para saber de fato se a taxa compensa, tá bom? Então se você gosta de assuntos referentes a empréstimos, cartões de crédito e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e aproveita para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E lembrando que na descrição vou deixar alguns links para abertura de contas e cartão de crédito que estão com boa taxa de aprovação nesse mês de junho. E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp aqui do canal, o link vai estar na descrição também para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de empréstimos, cartões de crédito e contas digitais que estão bombando nesse período, tá bom? Então após esse vídeo, corre lá e aproveite! Fala pessoal, o Silvio aqui com mais um vídeo e hoje irei falar a respeito do empréstimo da Nubank que foi liberado para minha esposa logo após ela fazer o Open Finance, tá? Após ela fazer o compartilhamento de dados da instituição Santander para a Nubank, uma semana mais ou menos foi liberado para ela o empréstimo da Nubank, tá? E agora sem enrolação, vou simular juntamente com vocês para vermos se essa taxa de empréstimo da Nubank compensa, tá? E não deixe de comentar aqui abaixo se você já tem o empréstimo da Nubank, qual foi o valor liberado para você e a taxa compensou, comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom pessoal, como vocês podem ver aí, na verdade galera, esse empréstimo ficou disponível para ela há um mês atrás, né? E aí ela viu, observou de fato que tinha 2 mil disponível, porém quando ela voltou novamente lá para conferir, tinha desaparecido, ok? E aí ela teve a ideia de fazer o Open Finance da conta Santander para a Nubank e após uma semana o empréstimo voltou novamente. Então já quero deixar aqui para vocês nessa dica, se vocês tinham empréstimo Nubank e desapareceu, tá? Vocês podem estar selecionando aí a melhor conta que vocês têm, tá? A conta que vocês mais movimentam, PIX, pagamento de boletos, recebimento de salário e etc, tá? Você pode fazer o compartilhamento de dados dessa instituição para a Nubank e assim seu limite pode estar voltando, galera. Então fique atento aí nessa dica, ok? E agora na sequência eu vou clicar aqui abaixo na opção simular empréstimo e aqui nessa próxima tela ele me pergunta qual o objetivo desse empréstimo, né? Para que eu quero estar utilizando esse empréstimo Nubank? E aqui tem algumas opções, né? Contas de casa, reforma ou consertos, investir no meu negócio, viagem, dívidas, despesas médicas, educação, compras e outros, tá galera? Aqui nesse exemplo, pessoal, eu nunca aconselho você a marcar a opção pagamento de dívidas, tá? Porque isso pode fazer com que seu empréstimo não venha a ser liberado. Logo no Nubank vai pensar, né? Não, se ele está pegando esse valor para pagar outra conta, possa ser que ele não vai conseguir pagar as parcelas do empréstimo, tá? Então, questão de lógica. Nesse exemplo aqui vocês podem estar selecionando a opção reformas ou consertos ou investir no seu negócio, ok? Nesse exemplo eu vou clicar em investir no meu negócio, vou vir aqui em avançar e nessa próxima tela vocês observam que tem o valor da simulação que é a partir de R$100 o valor mínimo, tá? Nesse exemplo eu vou estar adicionando R$1.000, vou clicar aqui em avançar e aí está na tela para vocês verem, R$1.000 de simulação escolha o número de parcelas, aqui está em 12 vezes, tá? Lembrando que você pode, galera, parcelar esse empréstimo da Nubank agora em até 24 vezes, é isso mesmo. Como vocês podem ver aqui, posso estar colocando em 24 parcelas. Anteriormente era possível colocar em apenas 12 vezes. E aqui nesse exemplo, apenas para simularmos esses R$1.000, vou estar colocando apenas em 10 vezes, tá? Vou vir aqui em escolher. Enquanto isso, galera, já deixa aí abaixo seu like, tá? Se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Ok, galera, aqui nessa próxima tela vocês observam se eu pegar R$1.000 de empréstimo com a Nubank e colocar em 10 vezes, vai ficar 10 parcelas de R$140,11, né? Um total de R$1.400, né? Basicamente aí, R$400 de juros. E aqui tem a data da parcela, tá? Estou gravando esse vídeo hoje, 13 de junho. Daqui a 30 dias eu posso estar efetuando o pagamento dessa parcela, ok, galera? Lembrando que você pode também alterar o prazo do vencimento, tá? Se ficar para daqui a 30 dias, você pode prolongar, né? Para daqui a 60 dias ou 90 dias. Porém, quanto mais você estiga o prazo de pagamento da primeira parcela, mais vai aumentar a taxa de juros, tá? Fique atento aí também nesta dica. E aqui você vai clicar em Avançar e nessa próxima tela já tem o resumo aqui da simulação do meu empréstimo, né? Se eu pegar R$1.000, eu vou pagar R$1.401,17. Aqui ele já informa qual o tipo de empréstimo que eu estou pegando, que é o empréstimo pessoal. Tem a forma de pagamento, que vai ser debitado em conta, né? Todo dia, 13 ali no caso. E mais aqui abaixo tem o número de parcelas. Ficaram 10 parcelas de R$140,11. Aqui tem a data da primeira parcela. E por fim, pessoal, chegamos aí onde queríamos, né? Que é a taxa de juros. Como vocês podem ver aí, a taxa de juros praticada para esta transação está girando em torno de 6,25%, tá? E os juros IOFs anuais gira em torno de 115,48%, tá? Então, nesse exemplo aqui, não está uma taxa de juros tão barata, né, galera? Porém, não está tão elevada, né? Geralmente aí, uma taxa bem legal gira em torno de 1,99%, né? 2,99%, já está bacana, ok? Agora, acima de 7%, já está bem salgada. Então, aqui, se fosse questão de emergência, daria sim para estar pegando esse empréstimo tranquilamente, ok? E agora, quero saber de vocês aqui abaixo, se você já tem a opção empréstimo Nubank. Você já utilizou? Qual foi a taxa de juros praticada aí no seu caso? Lembrando que essa taxa de juros tem uma variação de CPF para CPF, tá, galera? Então, fique muito atento. Não é porque aqui juros em torno de 5%, 6% e a sua taxa vai ser a mesma, tá? Então, fique atento. Essa taxa pode ser mais ou menos, dependendo da movimentação no seu CPF. Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva no canal e aproveita para ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e novos bancos que estão abrindo a cada dia, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas, cartões, empréstimos e muito mais, tá bom, galera? Fique com Deus, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.